Olá! Neste vídeo nós vamos praticar um pouco. Eu vou fazer um desenho utilizando as ferramentas que aprendemos na última aula de Google Drawings. Não vou fazer nada muito complexo, vou fazer um esquema de conjuntos, utilizando alguns círculos, caixa de ferramenta e mudando as cores. Aqui, neste momento, eu utilizo um recurso muito interessante das cores. Nós temos a tabela de cores padrão que o Google nos oferece, mas nós também podemos personalizar uma cor que desejamos. Escolhemos a cor que queremos e podemos configurar também a transparência que essa cor vai ter. É comum nas plataformas Google ter uma página onde temos nossos trabalhos já feitos anteriormente naquele aplicativo, disponíveis para que possamos acessá-los. O Google Desenhos não segue essa regra. Portanto, para acessar um trabalho, temos que salvá-lo ou compartilhá-lo. Vamos começar com o compartilhamento. Para isso, devemos clicar no botão azul escrito compartilhar no canto superior direito da tela. Escolhemos as pessoas com quem queremos compartilhar ou utilizamos o link de compartilhamento. Para salvar este trabalho no nosso drive, devemos clicar no ícone da pasta no canto superior esquerdo ao lado do título do nosso desenho, entre os ícones de estrela e nuvem. Ao clicarmos nele, podemos escolher em qual pasta iremos salvar o nosso desenho por essa janelinha que se abre. Escolhemos a pasta que desejamos salvar o trabalho e clicamos no botão azul, Mover, no canto inferior direito da janelinha. Se necessário, podemos criar uma nova pasta por aqui. No canto inferior esquerdo dessa janela, temos uma pasta com o símbolo de adição. Clicamos nela, nomeamos a pasta e apertamos Enter. Agora, clicamos em Mover para cá e o desenho estará salvo nesta pasta que criamos. E por fim, e definitivamente não menos importante, nós podemos baixar a tela de pintura. Quando clicamos em Arquivo, nós temos a opção Fazer download. Posicionando o mouse sobre essa opção, podemos escolher entre PDF, JPEG, PNG e SVG. Vou baixar agora em PNG, que é um formato muito interessante, pois quando uma imagem é baixada em PNG, ela é salva sem o fundo. Isso é algo muito bom para fazer apresentações, por exemplo, porque quando baixamos uma imagem da internet, ela vem com fundo branco e temos que encaixá-la em um outro fundo branco ou ficar com um recorte na tela. Com a imagem em PNG, não temos essa limitação. Vamos ver como isso funciona. Vou deixar o fundo dessa nossa tela em uma cor escura e utilizar uma imagem que peguei da internet. E agora, vou utilizar a imagem que fiz agora há pouco e fiz o download dela. Muito mais prático, não? Bem melhor. Agora é só soltar o artista que há em você. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí